Veja agora no RBS Notícias. Se os seus filhos andam lhe chamando de careta, radicalize! Aí você para de ouvir aquele papo. Pai, dá dinheiro pra Mereza. Mãe, dá dinheiro pro cinema. Mostre pros seus filhos quem é o caretão da casa. Seus filhos vão ficar chocados. Grandes invenções. A caneta esferográfica. O clipe. Isqueiro descartável. O plano 100. A caneta é pra você assinar o contrato e pagar seu apartamento em apenas 100 parcelas. Nada mais. O clipe é pra você guardar o contrato. Se o apartamento não for entregue no prazo, você recebe seu dinheiro de volta corrigido. Plano 100. Tem fiança bancária. Uma grande invenção. Ah, o isqueiro. O isqueiro é pra você queimar o seu contrato de aluguel. Atenção, a Primorosa informa. Até domingo às 12 horas você pode comprar seu tempo em condições especiais. 60% de entrada e saldo em 4 vezes sem juros reajustadas apenas pela TR. Aproveite e compre antes do aumento. Primorosa, a marca do seu Fiat. A Renner está com uma promoção tão curta quanto este comercial. Saldos de verão Renner. Preços pra liquidar os estoques. Mas é só até 31 de março. Primeiro de abril vai ser dia dos bobos. Agora você sabe por que ESO Maxi disparou na sua preferência. É simples. O que ESO Maxi vai além da gasolina aditivada. Vai ao máximo em controle de qualidade. ESO Maxi garante. É por isso que ninguém supera este dia. ESO Maxi. Uma nova geração. A Bolívia está localizada no centro da América do Sul. A Cordilheira dos Andes atravessa o país. Metade da população é composta por índios. E 35% são mestiços. A renda per capita da Bolívia é de apenas 700 dólares por ano. Aproximadamente três vezes mais baixa do que a brasileira. Projeto Cone Sul. Realização RBS TV. Oferecimento Nacional Macro Atacado. E Maxi Poupança Meridional. Vai pintar a luz verde. Foi dada a largada. Está na curva do laranja. Agora vai entrar na reta do limão. Vai contornar o abacati. Está subindo a reta oposta do pêssego. Se prepara para pegar a curva da uva. Faltam poucos metros. Está se aproximando da reta final do Maracujá. Cruzou uma linha de chegada. Tangue tão gostoso quanto a família da gente. Peça correndo. Começa a...